E na cozinha, gente, tava com saudade. Quando eu cheguei, vi essa delícia, eu disse, caramba, Thalita! Bom dia! Bom dia, meu amor. Ó, gente, vamos fazer uma cuca. Cuca de coalho com goiabada. Meu Deus, tô aqui ansiosa. Olha que lindo, né? A gente olhando aí, uma lindeza, Thalita. E fácil, dá pra fazer já pro... depois do almoço, sobremesa. É rápida, né? É tranquila. É tranquila, viu, gente? Você sabe que a Thalita é a nossa parceiraça, que já tem a nossa farinha de trigo, né? Isso. Moinho. Ó, e você que quer saber como fazer, já anota aí, porque a gente preparou uma cartelinha pra compartilhar com vocês. O que vai precisar? Uma xícara e meia de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar. Três colheres de sopa de leite em pó. Isso. Um ovinho, duas colheres de sopa de margarina. Uma colher de chá de fermento químico. Esse é a massa, né? Isso. Fermento químico aí vai dar um pouco de maciez, um pouco de estrutura nessa massa, tá bom? E o recheio, gente? Queijo coalho, goiabada, leite condensado. Pra dar cremosidade. Eita. Fica top. Ó, ela já separou aqui queijo, goiabada, que já tá aqui. Isso. 200 gramas. Eu já comprei ela barrinha. Mas se você encontrar o potinho... Que facilita, né? É, tem o potinho também, né? Gente, mas tem. É muito rápido de... Em todo supermercado, viu? Já cortou aqui? O que você vai fazer agora? Ó, pedaços grandes, tá bom? Não fica pequenininho, não, que eu preciso desse tamanho aí pra dar uma estética melhor na minha torta, tá? A cuca. O negócio bonito, Ana, vai. E aqui, ó, a cremosidade. Ah, é por fora mesmo que bota? Por fora. Eu já preparo esse recheio antes, tá? Aí depois a gente vai pra massa. Aqui eu já deixo reservado e vamos pra massa. Só desse jeito aí a pessoa já come, né? Não tem segredo. Tem segredo, não. Tem naqueles que sentou. Ó, farinha de trigo, leite, fermento, açúcar, ovo, ovos, ovo e a manteiga. É manteiga mesmo ou margarina? Qual que faz, né? É, tanto faz, já sento. E aí, mexe, mexe, mexe. Aqui eu vou fazer uma farofinha e depois vamos colocar na forma, tá? Adoro essa farofinha. Volto já, tá? Quando você vai preparando aí nossa farofinha, gente. É, deixa eu mostrar aqui, a gente já tá aqui. Tá aqui o recheio. Aproveita o presunto lá na promoção do Ferreira. Pode também. Queijo, presunto e coloca o creme de leite pra dar a cremosidade. Eita, foi mais desaforo. Aproveita, já marca a gente, né? Já vai mostrar. Já marca a gente. Adoro quando vocês marcam. Ó, outro dia eu fiz o biscoito e a menina me marcou. Disse, Stefania, eu fiz. Adorei a receita. Ah, eu fiquei toda besta. Ah, Masterchef do dia, Alieta, tá vendo? A gente se orgulha, né? Alieta já chegou por aqui, vamos já, já falar. Tu sabe que eu tô aqui de novo com aquela dor. Ela já me tratou uma vez. Ô, mulher. Ô, mulher. Enquanto o Thalita tá aqui colocando na forminha, me espera aí, Thalita. Terminou de colocar a massa, hein? Terminei. Aí agora vamos colocar aqui todo o recheio. Gente, que coisa gostosa. Não é pra dar errado, não, né, Stefania? Não tem como dar errado. Pera aí, já vou mostrar pra vocês. A gente fica até calada, hein, minha? Aqui, ó. Ó. TPM aqui me ajudou demais. Olha. Menina, e é tão rápida essa massa. É. Facinha. Acabou aí. Aqui, ó, acabou. Aí eu vou jogar o restante da massa. Por cima. Meia eu coloco na base, meia massa eu coloco por cima. E eu já ia te perguntar qual era essa massa aqui, gente. Ó, bem crocrantinha, crocrante. E ela fica bem dourada, né? Bem douradinha. Adoro assim, queimadinha. Bom, e quando eu tava fazendo biscoito, eu adoro mais queimadinha, mas também não é pra sapecar, né? O biscoito sapecar. O final do vídeo é assim, tá queimando. Tá queimando. Foi tipo isso. Mas deu certo? Alguns sim, os outros sapecaram. Rafael, gostou? Rafael, você é quase espoca. Ó, 180 graus, 30 minutos. Só 30 minutinhos, né? Isso. Tenta utilizar uma forma com fundo falso, porque aí na retirada dá super certo, pra não ter trabalho. É, gente. Fechou. Voltei, voltei pro bom demais. Por quê? Porque a nossa finalização aqui ficou pronta, torta? Elita, tu foi fazer o que aí, mulher? Que eu ia te servir bem, que é a torta, eu ia vir pra cá, mulher. Olha só. Elita é fitness, mas pode, não pode não provar? Olha aí. Eu não tô dizendo, minha gente. Depois vocês vão lá no Instagram dela, vê ela. Eu não aguento fazer, eu não aguento, mas ó. Eu aguento. Você gosta de cozinhar? Adoro. É! Adoro. Você vai ter que vir aqui na cozinha pra fazer uma receita. Olha aí, Dani, tá vendo? Tudo fit. Tudo fit? É. Ah, e adoro. Adoro compartilhar também. Menino, vocês vão querer? Olha só como fica dentro, ó. Bem cremosa. Bem cremosa, né? Ó. Aí um pedaço com sorvete. Eita, sorvete. Peixa. De creme. De creme, né? É. Ó, aqui a pessoa pode fazer o quê? Dar uma esquentadinha pro queijo dá uma derretida, né? Sim, sim. Ele vai ter essa estrutura. Como é coalho, ele vai ter essa estrutura mais firme, tá? Mas ele quente e fica perfeito. Tá aí. Ó, Elita disse que vai voltar aqui no programa pra fazer depois uma receita fitness, né Elita? Eu adoro adaptar. Eu pego essas receitas e adapto e adapto. Dá pra fazer com a farinha de aveia. É. Azeite. Colocou. Duas Masterchef aqui agora, tá vendo aí minha gente? Ó, a gente já tá chegando no finalzinho do programa. Elita continua aqui participando, provando a nossa torta deliciosa. E eu vou me despedir de vocês, né Dani? Tem ainda alguma coisa pra eu pagar? Ah, eu quero agradecer minha mesa linda, Cláudio Chifruti e a Marli Pérez. A Elita tava até falando que encomendou, né Elita? A mesa posta aí, junto com a Marli. Olha só minha mesa nova, gente. A Marli, gente, ela vai lá na casa de vocês, no evento de vocês e deixa eles todos lindos, de acordo com o tema. Sabe? Aí, Stefânia, mas e aí depois eu vou ter que ficar? Não, ela pega tudo e leva de volta, porque ela aluga. E assim, é um trabalho super bacana. Viu? Segue lá o Instagram da Marli, arroba Marli Pérez Home. Hoje ela colocou aqui na minha mesa do café toda floral. Bem tchuk-tchuk. Adorei. Viu? E a minha amiga Cláudia Hortifruti, que todos os dias também deixa a minha mesa de café da manhã. É uma delícia. E a Cláudia, gente, ela entrega todas as frutas aí na sua casa e não cobra, viu? A entrega. A Cláudia é diferenciada. Fica lá na Nova Ceasa, no Galpão Morangos, tá bom? Então, vai lá, segue o Instagram, já pede suas frutas. Uma delícia. E claro que eu quero desejar pra você um excelente terça-feira. Amanhã a gente volta. Vamos falar sobre o quê, Dani? Amanhã? Leucemia. E esse tema de amanhã foi sugestão sua, telespectador que me acompanha todos os dias. Então, já prepara a sua pergunta e manda pra gente, pra gente compartilhar também com todos que nos acompanham. Um excelente dia pra você. Eu vou ficando por aqui. Beijo, meus amores, energia, paz, luz e bem. Amanhã a gente se encontra. Vou comer agora, eu, hein? E aí Obrigado.